Vinho, água e whisky, Red Label, aqui ó. Ninguém dá bebida de graça, ah? Filmando aqui ó. Posso te filmar também? Posso até filmar? A mim? É? Não vou ler, não. Obrigado, Copé Lair. Não tá perto, mas ela pode... Filmando. Deixa eu lhe mostrar. Gente, muito bom. Ó, nota 8 aqui de boa. O vinho é delícia e é Red Label. Copa Lair está aprovada. Obrigado. Ainda tem a hora aqui pra sobremesa. Curta o vídeo, assina o canal. Tchau.